Participando do primeiro filme aí, ó, essa aqui é a beleireira da Camila aí, ó, da família animada aí Aí, gente, vocês não estavam cobrando o filme emocionante aí, ó, alisando o cabelo de Camila ali, ó Aí, ó, vai pegar pra escola agora, a outra chegou Aí, e a outra agora vai, vai, ó Cinco e cinquenta Ela cortou os quantos sacos de cebola, Sofia, porque ela disse, pai, me acorde cedo que eu vou cortar a cebola Ela cortou, ela só, ela só parou na hora que a faca cegou Mas rapaz Ela disse, viu, Eduardo, ela disse que não vai trabalhar mais não Tá rica a mulher Ela disse que tá famosa Eu levantei É duro, né, gente? Não trabalhei, não Também, né, porque ele chamava pra você Pega lá, Sofia, a escova Ei, que bife é isso aí em cima de vocês aí, aí em cima aí, ó Oh, 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 oh E nada ainda acredito Embala aí, Sofia, se tem água marimba aí, ó Vai! Vê se tem água marimba, Sofia Vê se tem água marimba aí, amor Ai, galera, o pôr do sol aqui, ó Tá de noite, ó Tá lindo, né? Se passarem aí cantando Ai, meu Deus Pôr do sol Tá lindo Tá lindo Tá lindo É isso aí, pô É, não é só passar de bebê, né? Cadê a escova, então? Pera Bebe ré, tem até esse penteado de bebê ré É, não, mas ele sai lá Porque eu amarrei, só pra deixar do bebê Cê, galera, cê arrumando aí pra ir a aula aí Uma é meio-dia e agora a outra é de noite Só que um dia só tá cedo de noite também Como ela passar de ano Não vai ter a série dela de dia Vamos botar a Sofia pra estudar em vazeira Vai, já tá botando Ou nada De dia Hã? Ele quer você estudando de noite não Não vai nada Não, estudar de noite não dá certo não Não dá nada Tá não? Sabe quando eu passar eu vou fazer o quê? Eu tenho 14 Antes de ontem eu vou estar com 15 Quando eu passar por primeira eu vou ter 16 Hã? Eu vou estar com 8 anos, não amigo, não? 8 anos já foi maior Isso tudo eu ainda quero Tem que passar antes De 18 Faz duas séries em uma só Não é galera? Eu ainda estou no lucro E você? Que está com quem? Valeu galera Pra mim ainda está estudando também Grave, dá o like galera aí Segue meu Instagram galera Eu aguento os pais Mas se desistir meu amigo e depois quebra a cara Tem que estudar até o final, fazer curso e depois faculdade Fazer faculdade para ser alguém na vida Hã? Ah, porque eu entrei atrasada e a culpa foi minha A culpa foi de meus pais Mesmo não? Que você não morava comigo? Não Ai gente, se morasse comigo eu diria que você não tinha perdido um ano Nenhum Nenhum, nenhum Aí a culpa foi de sua mãe, não foi de eu não Valeu galera Se inscreve e dá o like aí pra família de Mara Valeu galera, tamo gostando, tamo amando Tchau, um beijão, um abraço pra todos Tchau Tchau